Obrigado parceiro, as lágrimas já regaram o meu sofrimento E hoje em dia parceiro, a dose de Xandão rega o meu sucesso O brinde a todos os aliados que colam junto ao meu crescimento Nós estamos juntos, levanta o copo pro alto e faz o brinde a prosperidade parceiro Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado Fuga na BT que é só perdido e gradilado Henrique Loucão na quebrada tem conceito Sem cap, sem nada, puxa a X-Tezão no peito Como ela é, ou seja Vou botar a foto da minha moto, como ela é Então, quem entrar vai colocando foto das motos de vocês Quem sabe vai poder fazer um vídeo com as fotos das motos de vocês Então, quem quiser entrar no grupo, beleza? No WhatsApp, vai deixando o número aí do WhatsApp aí Na descrição, no comentário do vídeo, beleza? Nos comentários do vídeo E eu tô fazendo esse vídeo também, não só por isso, galera Acabou de chegar uma encomenda que eu acabei de comprar Beleza? Pra moto Veja o tamanho dessa encomenda Quem tiver curiosidade para saber o que é Vou tá postando um vídeo sobre essa mercadoria O próximo vídeo vai ser sobre essa mercadoria Beleza? Olha só o tamanho da mercadoria Olha o tamanho Ela é bem grande Então, quem tiver curiosidade para saber Que a gente pode escutar Se acertar, eu digo o que é Veja só Se acertar, eu digo o que é Então, quem quiser entrar no grupo no WhatsApp, beleza? Vai deixando no comentário aí O seu WhatsApp que eu tô adicionando E vou tá postando foto da minha moto Você vai poder postar foto das suas motos Então, até mais, pessoal Fui! Fui! Quem vem lá é o toque Só cabe enrolado Fuga na VT Que é só pedido e gradilado Henrique Loucão Na quebrada tem conceito Sem quebra e sem nada Puxa a X-Tesão